O Flamengo nesse início de campeonato carioca, uma temporada que ainda teremos o Flamengo decidindo a Supercopa contra a Palmeiras, o Grêmio, tem ainda a Copa do Brasil, né, que ainda está iniciando, ainda na sua primeira fase, tem a Libertadores e depois, posteriormente, o Campeonato Brasileiro. É uma temporada rechada, Flamengo, Popoca, aqui na última temporada. Autoriza o apto, Yuri, Elino da Cruz. Lá na esquerda, buscava o Michael, já dominou bonito o Michael, cortou para o meio, botou na frente, vai tentar no chute, tocou, agora a bola batida, na trave. Olha o número 7, perna direita para a bola, aqui sobe, tem toque de cabeça, Muniz, ajeitou, bateu, salve em cima da linha defesa. Olha o Mengão atacando, na direita, a bola para o Mateuzinho, invadiu a área, tentou, o toque para trás, quem é que chega, o Gumoura, bateu, bola viva, PP tentou, o domínio, escapuliu, ainda ele, botou na frente, caiu a penalti. Perna direita, bateu para o gol, na trave, rebote, não dá em bola o João Gomes. Eita, saiu mal, a bola ficou para o Hugo Moura, o passe agora, Thiaguinho, que bolão, João Gomes, vai bater para o gol, para fora. É o Flamengo movimentando, abertura de bola para o Mateuzinho, levantou a cabeça, vai cruzar, para a área, quem é que sobe? Michael, subiu, testou. Abre bola na esquerda para o Ramon, ajeitou o corpo, levantou, bola para a área, cabeçada, um PP para fora. Chega, chega mais uma vez. Ainda João, passe por baixo, é para o Michael, é para cruzar, Michael, foca. Ainda Thiaguinho, toque de cabeça para o Mateuzinho, levantou, bonito para o Noga, sai do gol. O cruzamento foi feito, bola para dentro da área, tem desvio, quem é que tira é o Ramon, rebote é do Macaé. Junto com o PP, arrisca bem de fora da área, prefere o toque, para o Mateuzinho, vai cruzar para a área, levantou, subiu, Muniz, é para comemorar. A minha então, nem se fala. Olha o Megão, Thiaguinho de longe. Tem um minutos, acelera a Michael, Muniz pelo meio, vai tentar o passe, trouxe para a canhota, entortou, vai pintar, golaço, Michael, bateu. Abraçando a galera, já já eu mando alô. Bola rolando no segundo. Enfim, dispensa comentários, aqui vem o Flamengo, é com o Hugo Moura, vai de longe. Ainda Ramon, de perna esquerda, vai cruzar para a área, o pivô do Muniz, vai bater para o gol, para fora. Bola, PP, de perna direita, levantou para a área, para o Noga, sai do soco, o goleiro, tem rebote. O Mateuzinho dominou, vai cruzar, perna direita para a bola, levantou, está na segunda trave. Mas o jogador, ele sempre acha que o hábito está errado. Aqui vem o Flamengo, de novo o Muniz, é para comemorar. Gool. Dois furos do Flamengo, zero para a equipe do Macaé, PP para a bola, levantou, tem toque de cabelo. Do PP, já passou, na velocidade, Ramon cruzou para o meio, chute, na trave, o gol.